Já já o treme tudo vai para o bacheiro Cuida bicho doido Vai cantar forte Desde quatro e meia da manhã que o bichinho está cantando enrolado A outra burrinha do cu cagado para fazer o teste Que tem garantia estendida Se bater tem devolução Por isso que está até nossa pronta Que é do brother meu O bigode canta para fora Eu veia o treme Eu veia o treme Será que esse bigode gosta de cantar, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.